Eu nunca gostei de você, pelo menos não até agora Pra quem não tá acostumado a perder, essa sensação pra mim é nova Quando amor é fácil, o coração esnova, esnubei até ficar de fora E o que é que eu vou fazer agora? Dói demais, gostar só depois de perder, te ver com outra E dói demais, você conseguiu fazer, ouve chorar igual bebê Dói demais, gostar só depois de perder, te ver com outra E dói demais, você conseguiu fazer, ouve chorar igual bebê E dói demais, você conseguiu fazer, ouve chorar igual bebê Tchau.